Atingimos a marca de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Eu quero, nesse vídeo, registrar a minha solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia, mas também quero falar da atuação irresponsável dos espíritas durante essa pandemia. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Você que está vendo esse vídeo, você que é inscrito no canal, ou você que está vendo esse vídeo e não é inscrito, pode ser que você tenha perdido alguém. E caso você não tenha perdido alguém, com certeza você conhece alguém que perdeu um parente, um familiar, um amigo, enfim. É tudo muito dramático, é tudo muito difícil. É uma marca triste de muito pesar. Quando eu falo que vidas foram perdidas, é preciso esclarecer que centenas de milhares dessas vidas não foram perdidas, elas foram tomadas, elas foram roubadas de nós. E o motivo é muito simples. Essas pessoas, se elas tivessem sido vacinadas a tempo, provavelmente elas teriam sido salvas. Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias em razão de uma doença para a qual já existe vacina. E diante desse cenário trágico, nós temos que ouvir coisas do tipo Ah, nada é por acaso. Guardem essa colocação, porque mais na frente eu vou falar a respeito dessas distorções. Mas há quem diga, nada é por acaso, como uma tentativa de justificar o que está acontecendo. Mas, por enquanto, vamos concordar com a afirmação para dizer que sim, essas mortes não foram por acaso. Essas mortes têm uma causa. Centenas de milhares de mortes ocorreram em razão do atraso na compra de vacina. Não foi por acaso. Foi por atraso na compra de vacina. Se houvesse interesse, boa vontade em proteger a população, essas mortes teriam sido evitadas. E diante dessa tragédia anunciada, é impossível não apontar a responsabilidade direta e objetiva do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu aponto esse dado à realidade porque é o óbvio e porque é a figura que representa a liderança maior do país, o presidente da República. E eu cito aqui o seu nome porque isso é inegável. Fosse outro lá que tivesse exercido um papel tão lamentável quanto o que ele exerceu, eu estaria falando aqui da mesma forma. E nesse caso em particular, a figura do Jair Bolsonaro vai muito além porque a sua atuação e o que ele representa, o seu mau exemplo, a sua forma de pensar e de se comportar, está se refletindo no movimento espírita brasileiro. Porque essa figura exerce uma liderança e a sua ideologia tem interferido na prática espírita. E essa interferência que na prática se constitui um prejuízo para a sociedade, tendo em vista que o comportamento estimulado pelo presidente, exemplificado por ele e seguido pelos seus seguidores, afinal de contas, é um comportamento avesso ao debate, avesso à construção das ideias. E essa característica comportamental, intelectual, se reflete diretamente na qualidade do debate espírita. Por isso eu não tenho opção a não ser dar nome aos bois. E tenho que me referir sim à figura do presidente Jair Bolsonaro. Porque a ideologia que ele representa criou uma das maiores contradições de todos os tempos. Criou-se a figura do espírita bolsonarista. Basta ver o comportamento violento, os xingamentos, as ofensas, os ataques que essas pessoas, que de alguma maneira se dizem espíritas, acabam assumindo muitas vezes, quase sempre na internet, mas algumas vezes sim até no dia a dia. São indivíduos completamente intolerantes, avessas a qualquer tipo de diálogo com aquilo que é diferente do que pensam. São indivíduos completamente fanatizados em razão da ideologia política ao qual estão bitolados. E me referindo ao comportamento irresponsável durante a pandemia, nós temos que observar espíritas manifestando-se contra a vacina, fazendo pouco caso do uso de máscara, espíritas disseminando mentira, propagando teorias da conspiração. O espiritismo que tanto valoriza o conhecimento científico, agora vê entre os seus adeptos pessoas negacionistas. Agora eu vou dizer para vocês algo que já me disseram aqui nos comentários dos vídeos, que eu falei sobre os espíritas progressistas. Quando eu fiz aqueles vídeos, era muito comum me deparar com o seguinte comentário. Ah, Rafael, mas os espíritas são livres para se manifestar politicamente. O espírito pode participar da política, não há problema algum em um indivíduo assumir um posicionamento político. Quanto a isso, ninguém há de negar. Afinal de contas, a liberdade de consciência é um princípio espírita. Agora, vamos prestar atenção no que eu vou dizer em seguida. E isso vale para os espíritas progressistas, vale para qualquer outra ideologia que exista ou que venha a existir. Lute pelo que você acha certo, defenda as bandeiras que você quer defender. Mas se você é espírita, a tua consciência foi desenvolvida pelas reflexões filosóficas que o espiritismo produz. Então, essa consciência espírita desenvolvida deveria servir para melhorar a luta por essas bandeiras. Em outras palavras, o espírita, ao defender a causa A, B ou C, ele pode aprimorar a luta por essas causas através da vivência espírita. Ou seja, é como que se a filosofia espírita vivida pelo indivíduo melhorasse tais ideologias. E essa melhora, ela não é do ponto de vista teórico. Ela se dá pela vivência do espírita. Que antes de ser, por exemplo, progressista, é espírita. Que antes de ser bolsonarista, é espírita. Portanto, a melhoria dessas ideologias, no que for possível, se daria pela vivência do indivíduo espírita. Mas não é isso que ocorre. Ao invés dessas ideologias serem melhoradas pela vivência filosófica do espiritismo, essas ideologias acabam se infiltrando na doutrina espírita e a desvirtuam. E esse desvirtuamento não é teórico ainda. Não mexe nos princípios espíritas ainda. O desvirtuamento acontece a partir do momento que o espírita se torna uma contradição ambulante com o próprio espiritismo. O espírita, ao invés de melhorá-las, acaba sendo piorado por elas. Você pode ser o que você quiser, você pode defender o que bem entender. Mas se essas lutas que tu defende, essas bandeiras que tu defende, elas te fazem entrar em contradição com o espiritismo, a coisa não dá certo. E aqui eu volto à crítica de sempre do canal, que é algo que eu sempre chamo a atenção, que é esse desenvolvimento de uma religião espírita que se constituiu aqui no Brasil. Porque essas infiltrações ideológicas e as contradições delas decorrentes, acabam sendo absorvidas e admitidas pela postura religiosa convencional. E isso acaba resultando em quê? Na boa e velha hipocrisia. Já que estamos falando dos espíritas bolsonaristas e dessa contaminação ideológica, vamos a alguns exemplos. Um deles, para começar, é aquela mensagem ao qual eu fiz um vídeo a respeito. Mensagem do Espírito Bizerro de Menezes, recebida pelo médium Divaldo Franco. Mensagem completamente fanatizada, sem sentido. Mensagem que alimenta a teoria da conspiração. Entendam o quanto o fanatismo ideológico afeta a qualidade da prática espírita. Está lá a mensagem sendo divulgada, como se fosse uma verdade revelada. E no caso das mensagens espíritas, aqui alia-se o fanatismo político a um fanatismo religioso, no qual a mensagem não vai ser questionada, ela não pode ser criticada, porque afinal de contas, e aí é que entra dentro daquela estrutura religiosa, de autoridade, etc. Um fanatismo alimenta o outro, e com isso a prática espírita fica comprometida. Recentemente, um outro exemplo de desvirtuamento ideológico no campo da ética espírita, do comportamento do espírita, foi o que nós vimos aí na CPI da Covid. Eu estou me referindo à fala, à pergunta do senador Eduardo Girão, pergunta dirigida ao diretor do Instituto Butantan de Moscovas. A pergunta feita pelo senador Eduardo Girão era no sentido de descobrir se havia no componente da vacina células extraídas de fetos abortados. Aí você me diz, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver que esse senador, ele é espírita. E essa manifestação de pensamento, essa postura, ela revela um comprometimento na ética espírita, que, no mínimo, transforma o espiritismo numa simples hipocrisia em algo que não tem o menor efeito, que não faz a menor diferença. Quando a própria razão de ser do espiritismo já deveria servir de antídoto para esse tipo de absurdo. Porque, com um mínimo de bom senso, que a pessoa poderia muito bem aprender a partir do exemplo de Allan Kardec, ela já, aliás, nem passaria pela sua cabeça a possibilidade de fazer uma pergunta como essa. E, caso houvesse algum tipo de interesse em confirmar se esse absurdo faz algum sentido, não custava nada recorrer aos seus assessores para checar essa informação antes de veicular uma pergunta absurda como essa que não faz o menor sentido. O indivíduo dotado de bom senso, se valendo de uma sensatez, e o espiritismo nos leva, isso a prática e a filosofia espírita nos leva a esse comportamento mais sensato, com um mínimo de esforço teria evitado essa manifestação absurda. Teria evitado essa pergunta que é uma ofensa ao bom senso. Com um pingo de discernimento, essa pergunta jamais sairia da boca de um espírita. Mas o pior é que sai e absurdos como esse são repetidos a torto e à direita. Poxa, Rafael, mas o que é que a pergunta em si ela tem de mal, além de ser uma insensatez? O problema é que esse tipo de coisa só serve para alimentar o fanatismo. Nos apps da vida, o que vai circular não é a resposta que esclarece e que mostra a verdade. O que vai circular é a pergunta que induz o entendimento, que parte aí desse pressuposto de que há células de fetos abortados no componente da vacina. É isso que circula, isso vira boato, isso se espalha. E esse tipo de informação equivocada acaba aí, informação mentirosa, acaba aí levando as pessoas a assumir uma postura de desconfiança em relação à vacina. Pronto, o prejuízo já está causado. Mais um elemento para fortalecer o negacionismo que existe, que está sendo alimentado o tempo todo por uma rede de mentiras que estão sendo disseminadas de propósito. Vejam como essa ideia de que há células extraídas de fetos no componente da vacina, isso é muito chocante. Você imagina uma pessoa mais simples, um espírita mais simples para ficar aqui no nosso nicho, uma pessoa pouco letrada, facilmente manipulável, entrando em contato com uma informação dessa. Ora, se o próprio senador, com todos os recursos que tem à disposição, ele não se deu ao trabalho de checar a informação e preferiu lançar essa pergunta ao público, deixar o registro para a história de uma manifestação absolutamente insensata, quem dirá a pessoa mais simples que não tem acesso à informação direito, que é facilmente manipulável, como eu disse? Então, vejamos, tudo isso acaba servindo aí para distorcer a verdade e induzir as pessoas ao erro, fortalecendo ainda mais essa aversão à vacina. E isso aqui tudo se reflete dentro daquilo que eu coloquei no início em relação à postura irresponsável dos espíritas, que está muito ligada a esse fanatismo ideológico representado aqui pela figura do presidente da república dentro desse pensamento que se constitui não só de um pensamento, mas de uma maneira de se comportar, que é isso que eu estou aqui me referindo como sendo os espíritas bolsonaristas. E eu me referia em relação aos espíritas como sendo o início aqui do debate que eu estou provocando e ainda mais por causa dessa questão das células de fetos abortados, tendo em vista que para os espíritas essa questão do aborto é uma questão muito sensível, muito chocante, muito impressionante. O tema do aborto em si ele é um tema que impressiona muito e é muito importante para os espíritas dentro dessa mentalidade que se criou de defesa da vida, etc. E por falar em aborto, eu tenho que me referir sim aqui também ao papel lamentável da Associação Médicos Espíritos do Brasil durante todo o transcorrer dessa pandemia da Covid-19. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal me referindo à omissão desses Médicos Espíritas, especialmente durante a crise do oxigênio no Amazonas. Você entra no site da Associação Médicos Espíritos do Brasil, você vai nas redes sociais e você não vê nada. Parece assim que é uma outra realidade. É um mundo completamente descolado do nosso. A minha cobrança através daqueles vídeos é para que se iniciasse algo parecido com uma espécie de campanha, de estímulo, de orientação sobre a importância da vacina, do uso de máscaras, para se evitar aglomerações, algo que fosse feito no sentido de orientar as pessoas e estimulá-las para aquilo que é certo, para o comportamento saudável, a fim de conter a disseminação do vírus e a fim de evitar todas essas mortes, muitas dessas mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas não foi feito nada disso. Um dos seguidores aqui do Mesa, lá pelo Instagram, perguntou em uma publicação deles da Associação Médicos Espíritos do Brasil se não seria interessante fazer uma publicação ou dar algum tipo de orientação a fim de mostrar a importância da vacinação, de se vacinar, portanto. Sabe o que eles responderam? Eu comentei aqui em vídeo. Não, isso não é um tema espírita, não é um tema médico-espírita. Aí eu pergunto agora a mesma coisa que eu perguntei naquela época. Então, o tema médico-espírita é só quando é aborto. A defesa da vida dos espíritas é só quando se refere a aborto. Aí sim, quando tem aborto, quando o assunto envolve aborto, num instante a gente vê nota, posicionamento, publicação, muito facilmente há manifestações quando a coisa é relativa ao aborto. Eu até havia perguntado naquela época se esse vírus estivesse causando aborto, talvez sim houvesse alguma mobilização mais efetiva num trabalho de conscientização. Mas como não é aborto, e aí a resposta que foi dada é que não é um tema médico-espírita, portanto, não havia nenhuma necessidade de orientar nesse sentido. é algo que não entra na minha cabeça, dado o absurdo que isso representa, dada a importância ou o impacto que isso teria aí no sentido de orientar mesmo, tendo em vista que um dos grandes prejuízos que ocorrem hoje em dia e que afetaram muito a disseminação do vírus e a saúde das pessoas é exatamente a falta de informação a partir de mentiras que estão sendo disseminadas, que estão sendo propagadas e que um trabalho de campanha efetivo seria, sim, bastante útil para contornar, para suavizar esse problema a partir de informações verdadeiras, aquilo que poderia ser uma campanha de orientação, mas isto não foi feito. Nesse mesmo sentido, eu pergunto aqui para vocês, quantas publicações, quantas notas de defesa à vida vocês já viram a FEB fazer quando diz respeito ao aborto? Muitas. Me diga agora se você viu durante a pandemia algum tipo de orientação coletiva, algum tipo de campanha promovida e estimulada pela FEB a fim de que as pessoas procurassem as vacinas assim que elas estivessem prontas, usassem máscaras, evitassem aglomerações, mantivessem distanciamento social, não foi feito nada. Não foi feito nada disso. Diante desses exemplos que eu relacionei aqui, eu pergunto o quanto esses comportamentos esdrúxulos, essas omissões, essa indiferença em relação à pandemia, elas não se deram e se dão em razão do fanatismo ideológico. É a pergunta que nós precisamos nos fazer. O quanto desses comportamentos esdrúxulos não é o reflexo de uma contaminação ideológica dentro do movimento espírita brasileiro. O espiritismo que deveria servir de antídoto para esses absurdos acaba sendo associado a esses comportamentos fanatizados. E a partir daí nós encontramos o espírita com duas caras. Em um lado ele fala mansinho, ele fala de amor ao próximo, de Jesus, de caridade, de perdão, de benevolência, etc, etc. De um lado. Mas do outro ele xinga, ele ofende, ele persegue, ele trata o outro como inimigo porque o outro pensa diferente dele, porque o outro não concorda com a sua ideologia, trata-o como inimigo. E esse inimigo é identificado como comunista. Toda e qualquer pessoa. que manifeste uma vírgula de ponderação que reflita um pouco a respeito daquilo que ele pensa. Qualquer tipo de ponderação, qualquer tipo de questionamento é automaticamente rotulado como sendo comunista. Você é comunista porque você de alguma maneira discorda, questiona ou pondera aquilo que diz respeito à minha ideologia bolsonarista. E aí nós temos o fenômeno da empatia zero. nenhuma empatia para com aquele que pensa diferente nenhuma empatia. De maneira que nós observamos espíritas fanatizados por essa ideologia comemorando o mal que ocorre às pessoas, comemorando quando o tal do inimigo comunista se encontra doente ou morre, pessoas que comemoram a morte dos outros com expressões do tipo CPF cancelado, bandido bom e bandido morto, empatia zero, absoluta falta de empatia, absoluta contradição com a doutrina espírita. Esses são os espíritas bolsonaristas, de maneira que se o espiritismo ensinar algo que vai de encontro à pregação fanática, corre o risco do espiritismo também ser conferado como coisa de comunista. Que eu saiba, eu não vi nada nesse sentido, mas não está longe disso acontecer. O mais comum, que é o que mais acontece, é você adequar a doutrina espírita ao seu fanatismo ideológico. E isso é o que nós mais temos visto agora, em especial durante a pandemia, com o intuito de diminuir os efeitos da covid e de minimizar a nossa responsabilidade individual no que diz respeito à propagação do vírus, a gente vê por aí distorções do tipo, ah, nada é por acaso, isso já estava escrito, a morte dessa pessoa, não havia nada que nós poderíamos fazer, porque a morte dessa pessoa estava dentro do seu planejamento reencarnatório, era assim que as coisas deveriam ter acontecido, coisas do tipo, o ambiente do centro espírita é protegido, lá nós não vamos pegar covid, e muitos outros absurdos que estão sendo muitas vezes colocados, por quê? Porque é uma maneira de distorcer o entendimento espírita para se adequar ao fanatismo ideológico que move a pessoa, sem contar o desvirtuamento para justificar a hipocrisia, porque na hora que está ofendendo, na hora que está xingando, na hora que está perseguindo os outros, na hora que está contando mentira de propósito, sendo violento e agressivo, nessas horas não tem Jesus, não tem amor ao próximo, não tem caridade, não tem perdão, é inimigo, é violência, é agressividade, as lições do Cristo não tem importância nenhuma nessa hora. A pandemia ainda está fora de controle, e tudo que poderia ter sido feito para conter a disseminação desse vírus, foi feito da forma mais porca possível. Essa marca das 500 mil mortes não é o limite, nós não chegamos no final, e vale dizer que esse número é o número oficial, há muito mais mortes ocorridas em razão da Covid, que não foram contabilizadas, mas eu repito, insisto, esse não é o limite, nós não chegamos no teto, ainda está morrendo muita gente, ainda vai morrer muita gente em razão dessa pandemia, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não sei se amanhã serei eu a estar morto em razão da Covid, a vacinação que já poderia estar bem adiantada nessa data de hoje, caso as vacinas tivessem sido compradas em tempo hábil, enfim, essa vacinação ela está longe ainda de atingir um patamar que proporcione uma proteção coletiva significativa, está longe ainda de atingir esse patamar, portanto eu encerro esse vídeo dizendo cuide-se e cuide do seu próximo, nós podemos contribuir ainda muito para evitar que mortes ocorram, eram esses nossos comentários a respeito disso, desse alerta que eu quero fazer, não só em relação aos prejuízos causados à sociedade como um todo, mas também ao debate espírita que se empobrece à medida que ele se radicaliza, à medida que ele é tomado por uma ideologia fanática, e eu renovo aqui o meu sentimento de solidariedade às vítimas, às 500 mil pessoas que faleceram e que não necessariamente teriam morrido, não teriam falecido, se nós tivéssemos, pelo menos nos referindo aqui ao nicho dos espíritas, se nós tivéssemos agido mais de acordo com aquilo que o espiritismo nos orienta, pelo menos o bom senso que a doutrina espírita nos leva a praticar, esse bom senso teria aí impedido muitas mortes, daí o nosso apelo, daí a reflexão proposta nesse vídeo, e daí o nosso sentimento de solidariedade, e a renovação do apelo para que a gente continue a fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque essa pandemia não acabou, e muitas mortes ainda ocorrerão, e é preciso que a gente haja de forma para que esse vírus cause o mínimo de danos possível. possível. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!